Tchau! Oi! Tchau! Ate! Oi! Tchau! Surabaya, Manasora, e aí, Surabaya? Oi! Se vier, desde a ofição, veja o luxo, anha! Tchau, tchau. A gente que se livra, a gente que se livra. Boa a parada. Sampa, bala lagi, sampa, bala lagi. Boa, 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 boa Eu sou eu, eu sou eu Duel maut, já. Boa, Mbak Bopi. Ah, sim. Luar biasa. Tidak dari miruan mandala sakti. Ute, Ute, Ute. Ute, Ute. Ute, Ute, Ute. Boa, Mbak Bopi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.